Fala pessoal, seja bem vindo ao canal conquista bloqueada e hoje temos aí mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o 7 Days of Rose Esse jogo aí tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Rata Laika Games e Cross Game Studio E vai levar mais ou menos aí 6 a 10 minutos pra fazer o 1000G tá? A primeira coisa vocês vão aqui em Options, vocês vão nas opções aqui e vocês vão aqui em cima no Skip, vocês marcam aqui todas as mensagens E aqui em After Choice você coloca Keep Skipping e aqui vocês vão colocar o Test Speed no máximo e o Out Forward também no máximo Feito isso agora a gente vai voltar aqui e iniciar o jogo Iniciando o jogo aqui vocês vão apertar o RB tá? Pra dar Skip E vocês vão sempre escolher a primeira opção, tá? Não tem que escolher outras É só a primeira fazer isso aí até o fim do jogo Vocês vão liberar todas as conquistas do jogo Todas as conquistas aí é só da primeira escolha Então vocês podem seguir aqui pra verificar o guia ou vocês podem simplesmente terminar de assistir aí, tá? Não precisa assistir até o final Mas por garantia veja aí até o final que vocês vão ver aí que a conquista vai liberar tudo certinho Vai ter momentos aí que o RB vai parar de skipar e vocês vão ter que apertar de novo Então tá aí ó, as primeiras conquistas Vamos só passando aí, escolhendo a primeira, só vocês ir apertando o A toda vez que aparecer Tá aí a segunda Esse jogo basicamente é isso, não tem, diferente dos outros Visual Novel né, que você tipo É, tem que escolher a segunda, terceira opção e tal Esse aqui eu acho que não importa qual opção que você vai escolher Mas de qualquer forma aí por garantia eu coloque só a primeira Eu creio que não importa o que você vai passar em todos os eventos aqui no jogo Você vai passar em todos os dias aqui do jogo Que são as coisas que liberam as conquistas Igual de ir em tal lugar com a Rose Fazer uma dança com a Rose Então isso aí vai de boa E ao passar do tempo aqui no jogo Você vai liberando aí As conquistas dia 1, dia 2, 3 e assim vai Então é isso aí Não vou falar muita coisa mais Só passar aí até o final do jogo, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau